Livro da Vida, Jidu Krishnamurti, leitura do dia 13 de junho. A eliminação do medo é o princípio da atenção. Como é que podemos fazer surgir o estado de atenção? Ele não pode ser cultivado por meio da persuasão, da comparação, da prática, da espera de recompensa ou do castigo, que são todos eles formas de coerção. A eliminação do medo é o princípio da atenção. O medo continuará a existir enquanto houver a ânsia de ser ou de vir a ser, que é a procura do sucesso, com todas as suas frustrações e contradições. Vocês podem ensinar a concentração, mas não a atenção, do mesmo modo que também não podem ensinar alguém a libertar-se do medo. Portanto, a atenção surge espontaneamente quando em torno do aluno existe uma atmosfera de bem-estar, quando ele se sente em segurança, descontraído e está consciente da ação desinteressada, sem expectativas, que vem do amor. O amor não compara e assim a inveja e a tortura do vir a ser cessam.